Olá, hoje nós vamos trabalhar numa overview dos QDs, do Question Diagram. Para acessar esse material é só ir no site do Research on Research e clicar na aba Research Question. Aqui tem todas as possibilidades e links que vamos utilizar. É possível acessar as templates e guidelines dos QDs, os exemplos e os QDs em branco. Vamos começar, então, pelo QD em branco. O QD em branco é uma estrutura no Word e que é possível também utilizar no Google Documents. Nós temos uma série de entradas dentro do QD que são para, basicamente, fechar a tua questão de pesquisa, onde as tuas hypotheses e conclusions estejam de acordo com as variáveis que tu vai trabalhar. E isso vai te dar uma consistência interna e uma validade externa, tanto para análise estatística quanto para a questão de inovação e para a confiança dos teus dados. O QD serve muito também como uma ferramenta de comunicação entre o estatístico e o pesquisador para que se chegue no resultado ideal do trabalho. Bom, no QD nós temos o título, nós damos, então, um título para o trabalho, um nome para essa base de dados e os anos que elas compreendem ou que serão trabalhados. No Hypotheses and Conclusions, são todas as ideias de hipóteses que vocês acham que o estudo de vocês vai chegar. Então, é justamente imaginar a resposta antes que o estudo comece. Para quê? Para que todas as variáveis caminhem para esse destino, para que vocês coletem as variáveis adequadas. Os Outcomes Variables são bem descritos para que vocês tenham as tuas variáveis de desfecho muito centradas nas Hypotheses and Conclusions. O Main Predictor, os teus preditores principais, em que vão influenciar todo o norteamento do projeto. Os Potenciais Confundidores têm que estar todos descritos. Todas as possíveis estratificações, os critérios de inclusão, exclusão. Os Métodos Estatísticos utilizados, algumas observações. E sempre que possível, sempre que se tiver uma ideia do que vai se utilizar de tabelas e gráficos, já deixar desenhado. Não necessariamente com os dados, porque ainda não se tem os dados, mas aquele modelo, aquela tabela em branco, para que quando os dados forem gerados, só incluir nesse espaço. Com isso, a gente faz um checklist se as Hypotheses and Conclusions concordam com as variáveis, com os Outcomes, com os predictors, etc. Se sim, ok. Passamos para a próxima. Se as Hypotheses and Conclusions concordam, estão de acordo com as tabelas e gráficos, e se as variáveis também estão de acordo com essas tabelas e gráficos. Tendo esses três sims, provavelmente você vai ter um estudo consistente, em que se o teu modelo estiver adequado e tudo correr da forma planejada, você vai ter inovação, e com isso um artigo, uma publicação, um resultado de impacto na tua área, no que for necessário. A gente vai entrar agora aqui num exemplo de QD, para que se possa ver isso de uma forma mais concreta. Bom, aqui, esse é o estudo da relação entre care provider, volume, e fratura de quadril. Bom, o nome dessa database, dessa database não, desculpa, o nome desse banco de dados é NIS, e ele foi desenvolvido de 88 até 2001, foi a coleta de dados. Como a Hypotheses and Conclusions, eles colocaram todas as possíveis coisas que eles queriam investigar. Como o Main Predictors, eles colocaram algumas entradas, e o que eu quero ressaltar aqui é a importância do que está aqui entre os colchetes. Essa aqui, essa denominação entre os colchetes é muito importante, porque esse vai ser o nome da tua variável. E o que isso vai te levar? Tanto no Hypotheses and Conclusions como no Main Predictors ou nas outras áreas, cada vez que vocês colocam isso, vocês reforçam a consistência do dado de vocês. Para quê? Para que, quando o estatístico pegue lá o banco de dados, ele saiba trabalhar e entenda o que vocês estão querendo descobrir. E, com isso, construir a melhor estratégia para esses dados serem analisados. nos Outcomes, todos os desfechos que se espera e que devam entrar para esse projeto, para esse estudo, e também com a colocação dele entre os colchetes. Os potenciais confundidores, tudo que pode interferir, aqui eles colocaram gênero, idade e outras coisas. como esses dados vão ser estratificados, ou seja, aqui foi a partir da idade, ou seja, a idade era um fator importante para a estratificação dos dados. Os critérios de inclusão, os critérios de exclusão. Aqui eles ainda não tinham os métodos estatísticos que eles iam utilizar, e isso depois de uma conversa com o estatístico se resolve, ou pelo menos se tem uma boa ideia. Eles não tinham nenhuma observação e já colocaram algumas tabelas e gráficos. Claro que aqui eles já colocaram com os dados, mas essas tabelas e gráficos também podem ser sem os valores já. Uma coisa que eu quero ressaltar e deixar como ideia principal é que o grande foco do QD está nas conclusões hipotetizadas, nas hipóteses conclusions, que é o grande ponto e aqui que a gente vai gerar a inovação e os main predictors que vão trazer as variáveis que vão trazer a segurança e a certeza que essas hipóteses conclusions vão estar dentro do teu estudo. Bom, é isso por hoje. Obrigada.